Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com gols nos acréscimos, Corinthians e Ferroviária empatam no Brasileirão Feminino. O Corinthians pressionou, mas a Blitz não foi capaz de resultar em vitória no jogo contra a Ferroviária neste domingo, 1, no Parque São Jorge, em São Paulo, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. As equipes ficaram empatadas em 2 a 2, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, após bate e rebate na área do timão, a volante Ingrid, da Ferroviária, ficou com a sobra e acertou o chute de primeira para abrir o placar da partida. Ela disputou a última temporada pelo Corinthians e após o gol se emocionou e pouco comemorou. Desde os 10 minutos do primeiro tempo, então, as brabas do timão tomaram as rédeas da partida e não pararam de pressionar. Porém, o time errava nas últimas tomadas de decisão e foram poucas as chances claras de gol criadas. No segundo tempo, a história mudou. A Blitz corintiana foi intensa e as oportunidades apareceram, mas as jogadoras do timão paravam em grande atuação da goleira Luciana. Até que, aos 14 minutos, Gabi Zanotti recebeu o passe de Tamires, fez bom giro pelo meio e acertou o bonito chute no ângulo. Golaço de empate da camisa 10. Aos 22 minutos, Jaqueline, que entrou na segunda etapa, recebeu em condição legal e finalizou para o fundo das redes, virando a partida. Entretanto, a arbitragem marcou impedimento na jogada. A pressão do timão seguiu intensa e, durante os acréscimos, Gabi Portilho cruzou o rasteiro no lado direito e Adriana, sozinha perto da pequena área, empurrou para o gol e virou o jogo. Nem mesmo a atuação heróica da goleira Luciana conseguiu segurar a blitz do Corinthians. Porém, as guerreiras grenais fizeram jus ao nome. Aos 53 minutos, a goleira Lele saiu mal do gol e a jovem atacante Aline Gomes, de 16 anos, completou o cruzamento de cabeça, deixando tudo igual novamente. Após o empate com altas doses de emoção, o Corinthians, terceiro colocado no Brasileirão Feminino com 18 pontos na tabela, perdeu a chance de igualar os líderes Palmeiras Internacional que tem 19. A ferroviária está na quarta posição, com 14 pontos.